D'Elan Pires, Edmundo, você acha que o time do Vasco está correndo errado, gastar muita energia no primeiro tempo, cansando rápido no segundo? Até um tema que eu queria perguntar para vocês, da parte física do Vasco, porque realmente no segundo tempo até compete, mas não tanto com a intensidade do primeiro. O que você acha, Edmundo? Não, se a gente fizer um recorte só desses dois jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco é um time que jogou contra dois gigantes, dois postulantes ao título, e jogou dentro da característica que o Maurício Barbieri quer, que é um time reativo, se fecha e sai no contra-ataque. Isso desgasta muito. Então, fazendo um recorte desses dois últimos jogos, o Vasco faz logo 2x0 no primeiro tempo. E aí é natural que o adversário cresça e que o Vasco venha um pouco para trás. Talvez aí tenha faltado coragem para insistir e tentar fazer o terceiro gol, mas isso também te expõe. Mas eu não acho que o Vasco esteja mal fisicamente, não. Não é esse o aspecto que me chamou a atenção. É, sim, uma linha de quatro defensores lá atrás, uma outra linha de cinco à frente da zaga e só o Pedro Raul lá na frente. Aí o desgaste fica muito grande para dois jogadores especificamente. Para Gabriel Peck e... Alex Teixeira? Alex Teixeira. E o Alex Teixeira, o desgaste é gigante. E aí, talvez por isso explique um pouco do Andrei não aparecer tanto. Porque o Andrei é um volante. Ele toca e marca. Mas quando você propõe o jogo e está lá na área adversária, ele tem qualidade para dar um drible e chutar. E aí, por isso, ele apareceu tanto na Série B do ano passado que o Vasco era obrigado, até pela camisa, a propor mais o jogo do que esse jogo reativo. Mas não acho que o Vasco esteja mal fisicamente, não. E se for o caso, que o Barbieri perceba isso o quanto antes possível, Gui. E troque, cara. Porque o Figueiredo está querendo jogar. O Marlon está querendo jogar. O Eric Marcos quer jogar. E, cara, eu vejo tanta qualidade nesses atletas que eu citei que estão no banco de reserva, quanto nos jogadores que estão dentro do campo. E aí, Juninho, você acha que o Vasco tem algum problema físico? Você acha que corre errado, como disse o Derlan? Aí, não. Cara, eu acho que não. Eu concordo com o que o Edmundo falou. E acho que é muito natural. Cara, o Vasco enfrentou duas equipes que eram mais fortes que a gente. O Atlético e o Palmeiras. Duas equipes mais prontas. Que ninguém esperava que a gente fosse conseguir quatro pontos nesses dois jogos. E aí, cara, contra o Atlético Mineiro, o Vasco abre 2x0 em sete minutos. E aí, eu acho que é natural você tentar segurar esse placar. Você não se expor. Pô, abri 2x0. Agora, vamos esperar aqui. Vamos ver que bicho vai dar. Contra o Palmeiras. Pô, o Vasco abre 2x0 também. O Vasco tem três chances de fazer o terceiro. Perdeu uma outra oportunidade ali. E depois é natural, cara. O time do Palmeiras é muito bom. Veio pra cima do Vasco. E nem acho que o Vasco também... Que o Vasco tenha recuado. O Palmeiras veio pra cima e acabou acuando o Vasco. É um time muito bom, cara. O Palmeiras é um time... Eu falei isso no canal durante toda a semana. Até pra alertar o torcedor que... Pô, jogo de Maracanã lotado. 60 mil. O torcedor já vai esperando uma vitória. Um baile. O Palmeiras é um time que dos últimos 100 jogos só perdeu 9. É um time que não perde. Então, assim, são dados absurdos, cara. 75% de aproveitamento nas últimas 100 partidas. Então, cara, é um time muito bom. Um time mais pronto. Um time melhor que a gente. E aí o Vasco abre 2x0. Naturalmente, o Palmeiras foi pra cima e o Vasco se acuou. Nem acho que tenha se acuou guardado. Então, acho que se o Vasco continua em cima ali, talvez leva mais. Ao invés de fazer o terceiro, leva 3x4 e perde o jogo. Então, acho que, cara, foi natural. E acho que o Vasco até se comporta melhor. Estou curioso pra saber como é que vai ser esse jogo contra o Bahia. Porque o Vasco se comporta muito melhor jogando contra equipes mais fortes. O Vasco foi bem contra o Fluminense, apesar de ter perdido. Pra mim, foi o melhor jogo do Vasco na temporada do Fluminense. Que a gente, pô, o Vasco perde um caminhão de chance. E o Cano tem duas chances, faz dois gols. O Vasco foi bem nos jogos contra o Flamengo. E aí pegou nas falhas individuais. E foi bem também contra o Palmeiras e Atlético. E foi muito mal contra o ABC. Foi muito mal contra o Bangu nessa sequência que a gente teve. Enquanto a gente teve que propor o jogo contra o Atlético. O Vasco foi muito mal. Vamos ver contra o Bahia como vai ser. Espero que a gente não tenha aí uma surpresa negativa.